Vamos aprender agora a fazer um objeto 3D seguir uma rota pré-definida por sobre um shape de duas dimensões, clique na box, vá em Motion, clique em Trajectories, e em Spline Line Conversion, clique em Convert From, e clique no Trajeto criado, vá na Timeline e pressione Play, perceba que agora a box acompanha o trajeto criado pelo Shape 2D.